A reclamação dos motoristas, cobradores, usuários, que aqui é um terminal de ônibus urbano. Então, quase todos os ônibus da cidade passam para cá e fazem valdeação, né? Sai de um ônibus que vem de uma vila e pega outro para outra vila. E aí a reclamação é, não, não tem lugar para sentar, a praça está abandonada. O pessoal colocava moto aqui em cima da praça. Então, aí o Caputino já teve a ideia de revitalizar a praça. Aí eu falei assim, vê quanto fica aí, ajuda aí que nós vamos ajudar também. E aí deu isso aqui. E ó, é o primeiro passo da primeira praça. O prefeito Paulo Tomani agora pediu para fazer a Santa Cruz, que tem o Correto também lá. E vai ser um outro passo nosso também, tá bom? Obrigado a todos. Jornal DBC Web